A ideia de fazer a Semana da Psicologia foi trazer para os alunos a oportunidade de ter vários olhares com relação à profissão do psicólogo e poder fazer com que eles pudessem refletir sobre as novas oportunidades, as velhas opções da psicologia. E foi um pouco isso que aconteceu essa semana. Passamos por vários temas, pelos temas da neurociência, articulados a jogos e games, a psicologia do esporte, do esporte, psicologia e tecnologia. E hoje finalizamos com saúde, psicanálise e psicologia jurídica. Então foi um pool muito grande, muito diverso, que possibilitou essa reflexão no aluno e em nós mesmos. A Semana da Psicologia possibilitou para o aluno sair um pouco da zona de conforto, refletir um pouco sobre novos paradigmas da psicologia e teve uma super aceitação, os alunos participaram, foi fantástico e espero ter muitas mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.